Gosta de morder a gente, oi simi nhenhen, gosta de morder a mamãe dele, ele gosta, o carinho dele é mordendo a gente, mas esses carinho tão ficando muito cruel, viu? Vai brincar, nhenhen, vai brincar, vai brincar, ai, vai brincar, nhenhen, tá bom, tá bom, sai que a mamãe vai tirar um cochilinho, tá? Vai tirar um cochilinho também, ai, que ele é nenenzinho, porque ele é um nenenzinho ainda, é porque eu sou nenenzinho ainda, mamãe, por isso que eu gosto de morder, mamãe, ai, Por isso que eu gosto de morder, mamãe, uma coquinha aqui, uma coquinha ali, uma coquinha aqui, uma coquinha ali, tá bom, tchau, tchau, vou querer morder meu pé, vai brincar mais a Isabelle, vai, vai brincar mais a Isabelle, vai, ai, ele não quer mais brincar com a Isabelle Vai brincar com a Isabelle, vai, tchau, tchau com a mamãe, agora vai tirar um cochilinho